Oi galera, tudo bem? Estamos aqui, eu e a Iris, Maridon Maridon tá bem descansado hoje, né? Ele tá virado hoje, que ele trabalhou de madrugada E hoje a gente tem a última outra, potencialmente a última outra do bebê Que é pra você saber o tamanho dele, a gente já sabe que ele tá enorme E é isso gente, vamos lá fazer essa outra Nessa zão pode filmar As Iris eu conseguia, porque alguém não conseguia entrar comigo Então eu filmava na desculpa de mostrar pra ele Mas eu não tô conseguindo filmar nada nessa gravidez Só quando eu faço com o meu médico mesmo E a gente vai voltar no médico semana que vem Pra saber, né? Do resultado dessa outra Porque aqui é diferente, você faz a outra com a pessoa E descobre o resultado com o seu médico Digamos assim, é preciso meio que te dar um briefing Mas seu médico senta e conversa com você E a gente tá um pouco preocupadinho com essa outra, né? Mas vamos ver, vamos ver o tamanho do bebê antes de entrar em pânico Mas eu já confesso que eu já tô um pouco Galera, chegamos na outra e o bebê tá com 45 centímetros mais ou menos E 2,7kg 2,6kg, perdão Então eu tô menos preocupada Eu tô com 34 semanas O percentil dele ainda é alto, né? 80, o percentil Mas não é 97 como tava na outra da semana 30 Que não era uma outra tão precisa E ele está aqui comendo E temos novidades Olha gente, agora a Iris tem um booster pra sentar na mesinha com a gente Ela tem pedido pra sentar aqui sempre E a casa tem uma zona porque, né? Estamos todos muito cansados Mas ela tem pedido pra sentar sempre na mesa Aí agora ela tá comendo o lanchinho dela daqui na mesa Tirei até o cadeirão porque ela tá amando e se dando muito bem E eu vou guardar o cadeirão pro baby boy E é isso Quase na hora do almoço ela tá o quê? Comendo banana Mas tudo bem, pedir banana Vamos dar banana pra criança Iris Acabou Olha o dono A Iris foi dormir, gente Antes do almoço Totalmente fora da hora Porque ela acordou muito cedo hoje É aquela coisa A Tuca, gente De uma semana, duas semanas atrás Agora ia sentar no computador Ser produtiva, trabalhar Dar um sentinho na brinquedoteca A Tuca de agora Quase nove meses de gravidez Com trinta e quatro semanas e meia Ela só quer deitar Então eu vou tirar esse horário da sonequinha da Iris Pra tirar uma sonequinha também Pra relaxar um pouco Ontem foi um dia muito intenso de trabalho Então hoje eu tô mais tranquila Mas a gente tem que editar vídeo Hoje a gente tem reunião com a psicóloga infantil A gente tá fazendo acompanhamento Eu falei no diário de gravidez Que a gente queria E eu lembrei que teve uma seguidora minha Que é psicóloga infantil Entrei em contato com ela Tô fazendo acompanhamento com ela A gente já fez uma sessão A nossa próxima é hoje à noite Às nove horas da noite aqui E é isso, gente Nem sei do que eu tô falando mais Só tô muito, muito feliz Que eu achava que ele ia estar com três quilos O bebê ia estar com três quilos já Com trinta e quatro semanas e meia Mas ele tá com dois e seis cintos Eu tô muito, gente Muito feliz, muito feliz Muita gente pode falar Ai, mas tá grande ainda Mas pra quem teve um bebê de quatro quilos Aí ele estava maior Ela tava com dois e setecentos Com trinta e quatro semanas Então, assim Ele tem chance de nascer até melhor do que ela Gente, eles acordam da soneca E aí, o que a gente faz pra entreter a criança Num calor que tá Trouxe a piscina Enchi no carro O perrengue Porque a gente só tem bomba elétrica no carro Que liga no carro Enchi no carro Aí eu botei aqui um pouquinho de água Não boto muito Porque eu morro de medo da varanda de espincar Eu sei que Esse tamanho de piscina é seguro Mas mesmo assim, né Aí eu boto um pouquinho de água E também não precisa de muito Don't drink this water, baby It's not clean Eita E aí ela fica Indo e voltando pra molhar as plantas Olha a intenção Baby, don't drink this water You gonna throw the plants? Yes? Be careful Because it's wet The water is wet But you can water the plants Coitada dessa planta Não aguenta mais água Ela fez isso várias vezes Aí eu fico aqui assim de boa Seu celular Tals Enquanto o Iris Fica brincando com água O que é o doi? Iris Don't drink this water Don't drink this water, baby Eita Dive Like the swimming class Que música você quer ouvir, filha? Which one? Música Música Yes Naná Naná Is this one? Ela pede pra ouvir Beatles, gente Vê se eu aguento com isso E a casa tá toda molhada Naná Naná Música Gotta pede Naná Jatanc hydran What are you looking for? The bowl It's inside there Down there Step down 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 Yes Olha a sacanagem do outro Ele tá dizendo que eu tô andando devagar Aí ele senta Anda um pouco e senta Ai, ai Eu já falei pra ela, pra ir enrolando Pra ir enrolando Não me respeita não Ela vai rápido Quer ir por lá, Luninha? Bora por lá Só espera o carro passar, filha Olha as pernas giras, acudindo Toda vez que a gente passa no chão, que é todo de pedra E eles dá Começamos o dia daquele jeito Peguei um lençol Velho e fiz uma tenda pra eles Ele não é velho, não é só a Luna que destruiu ele aqui mesmo Ele é maravilhoso, inclusive Mas a gente construiu uma tenda Aí ela trouxe esses brinquedos todos Não foi ruim? E a gente tá se escondendo Não sei de que, mas tudo bem Ela sai correndo quando sai da tenda e volta correndo Não sei de que, mas tudo bem Não sei de que, mas tudo bem Não sei de que, mas tudo bem Hoje é um daqueles dias que a rotina saiu toda trocada Depois da natação Irem geralmente almoço e depois ela dorme Só que a gente passou em alguns mercados pra comprar coisa Pra fazer sushi Então Ela foi dormir direto E ela dormiu mais do que o esperado Ela dormiu até as duas da metade Ela foi dormir uma E pouco, uma e meia Ela acordou duas e meia Então ela dormiu duas horas Ela acordou três e meia Então ela não foi dormir uma e meia Você tá falando que ela dormiu duas horas Ela dormiu uma e meia Acordou três e meia É assim Ela dormiu uma e meia Acordou três e meia O cálculo não tá funcionando É a cabeça de grávida, gente É a cabeça de grávida Eu sou boa em exatas, tá? Em exatas não é matemática O resto eu sou péssima Mas enfim Aí agora a gente tá comendo sushi Iris ama Almoço fora da hora, né filha? Sendo que ela já comeu um monte de arroz e sushi This is mine, you have yours You want one of mine, I can give you Ela ama sushi, gente Nunca vi E aí eu falei Iris, você quer comer sushi lá? Aham Muito fofo E aí a gente São seis horas E esse aqui é o nosso almojanta Ela comeu Ela lanchou, claro, né No meio do caminho Mas Agora que a gente tá Almoçando mesmo Tipo, comida Porque o resto foi tudo lanche Mas a graça do final de semana é isso, gente Sair da rotina Sair de tudo E Ter um pouquinho de liberdade Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações.